Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes que ela fuja, olha só gente Hoje é aniversário dela, da Pepequinha Oi Pepequinha, tudo bem? Fala oi Ela não quer aparecer Ah, nesse vídeo eu vim fazer pra vocês uma torta de limão De fato, foi muito difícil escolher a receita porque eu recebi vários, vários e-mails Mais de 20 e-mails com receitas diferentes E foi muito difícil selecionar a mais fácil pra eu fazer aqui Que seja fácil pra mim e pra você também que vai fazer em casa Eu não vou fazer a mais difícil Mas também não vai ser a mais fácil, não, acho que é mais fácil que eu vou fazer É que na verdade eu tô com muito medo de fazer e errar Então assim, vou fazer uma que seja médio Meio fácil, meio difícil Então eu gostaria de mandar beijo pra todo mundo que mandou a receita Sério, muito, muito obrigado, olha lá Beijo pra todo mundo que mandou a receita Eu agradeço muito, muito de verdade Eu não posso mandar beijo pra um só porque foram várias pessoas que mandaram Mas enfim, vamos ao vídeo E antes de começar a fazer, tem que lavar a mão aqui, olha Tem que lavar a mão assim no banheiro Com sabonete Então a primeira coisa que a gente vai precisar É de 200 gramas de maisena Bolacha maisena Eu espero que 200 gramas dê pra isso aqui tudo Essa aqui não é tão grande É uma forma, na verdade, de média pra pequena Pequenininha na verdade Então vou ter que pegar uma dessa aqui e meio pra ser 200 gramas E a gente coloca aqui, olha, no liquidificador Ou então no processador Gente, olha só como ficou Ele ficou bem cheio, né? Será que é muito? Caramba, tô com medo Sinceramente, eu acho que vou ter que bater de pouquinho em pouquinho, né? Porque é muito Gente, olha, eu bati aqui, ó Fez um pozinho Acho que vai dar certo De novo, vou bater Faz um barulho, mas é normal Ele não desce tudo não Então tem que ser de pouquinho em pouquinho mesmo Então, gente, aqui, olha Fiz a farinha de biscoito Olha só como fica Agora eu vou colocar 3 colheres Ou então 150 gramas de manteiga ou margarina A gente mistura aqui, olha, bem misturadinho E a gente vai fazer uma massa com ele Uma massa bem úmida Então aqui, olha, eu vou pegar a forma Vou pegar essa massa aqui Vou colocar tudo dentro da forma Aí agora eu vou fazendo assim, olha Vou espalhando ela direitinho aqui Vou ter que espalhar pro lado e pra cima também Vou espalhando assim, ó Pra cima e pro lado Então, gente, aqui, olha, já tá quase pronto A forma, tipo assim, já tô colocando em tudo Essa parte aqui, olha Ela é um pouquinho demorada Só que se você fizer direitinho Você consegue fazer direitinho Ufa, então, gente, aqui está Essa aqui foi a parte mais difícil Até o momento, olha Fazer esse, tipo assim Tem que colocar em tudo aqui Certinho, não sei o que Você vai apertando assim, olha Pra ele ficar bem, bem grudadinho, sabe Ficar bem coladinho um no outro Agora a gente vai levar no forno por 10 minutos O forno tem que tá pré-aquecido a 180 graus Aí agora vamos fazer o recheio Primeiro vamos colocar aqui, olha Creme de leite Uma caixinha Em seguida, o leite condensado Uma caixinha também Em seguida, meia xícara de suco de limão Pronto Aí agora é só bater Aí agora a gente pega aqui, olha A nossa mistura batida E coloca aqui dentro da nossa massa Ai, gente, será que vai dar certo? Tomara que dê, por favor, por favor, por favor Aí agora é só levar na geladeira Por mais ou menos meia hora Em seguida, coloca a raspa de limão em cima Então, gente, se passou meia hora e resultado O recheio Não tava nem liso, nem firme, nem nada Porque assim, a receita fala assim Que é pra bater o recheio, né, a mistura Até ficar uma massa lisa e firme Só que eu não preste atenção nisso É, gente, tem que ficar liso e firme Então, vamos bater de novo o recheio Porque não ficou firme Então, gente, aqui, olha, eu bati super bem muito E ele não mudou a consistência Mesmo batendo bem muito Acho que uns 5 minutos batendo ele ficou assim, olha Ele não ficou parecendo com creme Então, aqui vai a minha última esperança Gelatina sem sabor e em color Agora eu vou bater mais um pouquinho Em seguida, eu vou colocar em cima da nossa torta Agora sim vai dar certo Então, gente, agora é a hora Vamos agora tirar a torta da geladeira Pra ver se vai estar pronto Então, gente, aqui está a torta O problema agora vai ser desenformar isso aqui, né Esse é o problema Ai, eu tô com medo Vai que quebre tudo Vamos ver se vai sair Não tá saindo Tirei Não, tirei não Falta mais um pouquinho aqui agora Aqui, 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 aqui Peraí, aqui Gente, soltou Ai, peraí Ui Pronto, tirei, aqui está Agora eu vou colocar raspinha de limão em cima Só pra decorar Agora aqui, olha Vamos pegar o limão Pegar a raspa dele E fazer assim Aqui, ó Então, gente Agora é a hora de cortar Agora é a hora da verdade Bora ver mesmo se ficou bom de verdade Ou se é só a aparência Então, aqui, olha Eu vou cortar Aqui Tirei, 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 tirei Uh, aqui, gente Coloquei Olha só a parte de baixo Olha Em cima, olha Ficou bem durinho Só que um fundinho Ele não ficou totalmente duro Então ele meio que ficou líquido ainda Acho que em mais uns 15 minutinhos Ficava perfeito Aqui, gente Como é que eu ia saber Que estava molho ainda no fundo Pelo menos a massa aqui, olha Ela ficou bem, tipo, durinha É, quebrou aqui no meio Ela ficou bem durinha Só que O recheio, eu já não sei Então vamos ver se ficou bom O mais legal, olha Essas duas camadas A camada de baixo E a camada de cima mais branca É muito gostoso isso aqui Fica muito bom Mas enfim, gente Esse foi o vídeo fazendo essa torta muito legal Essa aqui foi a minha primeira torta doce Que eu fiz na minha vida Eu não sabia como funcionava, tá Foi muito legal a experiência Muito, muito, muito mesmo Eu quero fazer outras tortas agora Eu quero fazer uma mais, tipo assim Chocolate não, né Chocolate é muito comum Meu sonho é fazer uma torta de maçã Sério, deve ser muito legal Mas enfim, vale pra mim Que vocês acharam da torta Se quiserem a receita Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau